A Emily só tem 9 anos, mas já acumula várias conquistas no Karatê. Em 6 campeonatos, cada vez no campeonato eu ganhava 2 medalhas. Aí foi e consegui 14 medalhas. Distante medalhas? O Miguel, de 11 anos, conquistou 12 medalhas em um ano e meio. O segredo desse sucesso ele tem na ponta da língua. Treinar firme, ter respeito e humildade. Os dois são atletas de um projeto de Karatê mantido pelo Sensei Alain nesta academia, no setor fim social, na região noroeste de Goiânia. No final de semana, 15 crianças e adolescentes devem ir para Brasília, disputar um torneio regional que pode garantir a classificação para um campeonato internacional. O problema é a falta de grana para bancar a viagem. Dos 15 atletas, esses quatro ainda não pagaram nem a inscrição, que é só um dos custos. Para a gente é um campeonato muito importante. Por isso que a gente está nos indo em busca de ajuda, para ver se a gente consegue essa classificação, porque é um campeonato muito importante para a gente. E é um campeonato que vale a classificação para um campeonato internacional. Para tentar levantar o dinheiro para bancar tudo isso, eles têm usado a criatividade. A gente está vendendo rifa. A gente está indo para o sinaleiro ganhar dinheiro. E já conseguiu ou ainda não? Ainda não. Os meninos têm até quinta para confirmar a inscrição. E o Sensei está confiante que eles vão conseguir. A gente está lutando todos os dias para poder incentivar no esporte, com os jovens, para que eles não se perdem no mundo aí fora, com o mundo das drogas, com amizades erradas. O Luiz Guilherme é um dos que podem ficar de fora. Ele já foi campeão goiano e brasileiro de karatê. E acredita que disputar esse torneio vai ser importante para o futuro dele no esporte. Uma medalha, um futuro bom para mim e uma casa para minha mãe.